Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos correr em casa. Correr em casa é muito bom, né? Primeira corrida que tem no ano para o ranking de corridas de rua de Juiz de Fora. Essa etapa aqui é a sexta corrida da Saúde Suprema. A prova que vai contar com 4km de caminhada e 10km de corrida. Nós somos mais ou menos 1.200 inscritos na prova inteira e um percurso que promete ser desafiador. Porque os primeiros 5km são descendo e plano e os outros 5 finais tem algumas subidas, inclusive a subida final. Entre o 8,5 até o 9,5. Galera que não treina morro vai chorar nesse momento aí. Mas vamos lá que vai valer muito a pena. Tá um friozinho razoável aqui, uma acerração que tá chegando com força. Inclusive tá mais frio do que a semana passada lá em Bitporca. Mas não vai desanimar a galera não, acaba sendo até melhor correndo frio. Bora acompanhar tudo a partir de agora com a gente? Essa corrida que abre o ranking de corridas de rua da cidade tão esperado por todos? Bora lá então! Música 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 E aí, expectativa do primeiro 10km? Animado, fazer em menos de uma hora. Hoje é só magia. Música 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 Mais um 10km? Vamos ver né, acompanhar o pessoal aí, tentar fazer um tempo abaixo de uma hora. Música 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 É isso aí. Concluir e tá ótimo. Música Completar já é uma vitória né, gente? Com certeza. Música Música Começamos com brincadeira e pintou a prova e a gente animou. Escrevemos e vamos participar aí. Música Vamos com tudo galera, abraço aí. Valeu. Música Todos vocês, né, tem o direito logicamente de solicitarem a devolução. Aqueles que não querem participar, solicitar a devolução. Que é lógico, quem quiser participar, né, da, 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 Próxima corrida, assim, agora a devolução é mais que ilícita e nós vamos garantir essa devolução para vocês. Não pode deixar de ser. Muito obrigado, gente, a gente tá muito sentindo o que aconteceu. Música Música Me daram mais triste da minha vida. Nossa, eu também. Um dos maiores ganhadores da prova. Como é que a expectativa é de não correr? Infelizmente aconteceu aí o imprevisto. Nunca tinha acontecido isso, assim, de não participar de uma prova, de vir não participar. Mas agora é descansar agora pela manhã e fazer o treino normal à tarde. É difícil. Você faz uma preparação, né, igual hoje, assim, eu vim pra tentar fazer um tempo de 31, né, e tentar ganhar a corrida. Mas a gente fica, assim, triste, né, porque você, igual eu falei, aí prepara, você levanta de casa, você toma um café cedo, você medita que você tá fazendo o percurso e chega no T. E tem uns 10 anos que eu corro aqui e nunca aconteceu isso. Foi a primeira vez que eu vi esse fato de acontecer de fora. Então, assim, liga um alerta, né, pra gente preocupar mais com o atleta, né, com as pessoas que estão aqui, né, porque não é só fazer um evento de qualquer maneira. A gente agradece, né, pelo evento que sempre teve nos anos passados. A Supremia é um exemplo de corrida, mas esse ano me deixou a desejar. Rustante. Ficou super decepcionada. Vim preparada pra isso e não consegui correr. Mas eu vou fazer meu treino, agora eu vou correr. É a medalha mais chata da sua vida. É, frustrada, tá? Mas quem tem que ser limitada na medalha, né, eu só peguei a medalha. É, frustante, né, a gente se prepara, treina, acorda cedo, bem animado e acontece. São coisas que acontecem, né, o que a gente vai fazer, né, não é culpa da Supremia, mas a gente tem que se conformar. Correr e não correr, você se prepara, vem, nada acontece. Mas, como eu falei com um colega agora, o meu domingo não está perdido, vou fazer um treino e tudo mais. A gente lamenta, quem deve estar com a cabeça mais quente é a organização e todos esses envolvidos no ranking. Isso desmotiva, isso leva o pessoal a se afastar. Os colegas de Santos Dumont, Barbacena, Três Rios, nós chamamos, convidamos os caras, eles vêm pra corrida, chega aqui e não tem isso. Eu peço desculpa a eles, mas infelizmente tem de melhorar muita coisa. É, e aí que é uma frustração, a gente se sente muito desrespeitado em relação à tarefa. Toda a função de estar aqui, toda a função de querer correr, toda a função de ser uma corrida super organizada. Durante todos os anos que aconteceram as edições da Corrida Suprema, nós entendemos que a instituição é uma instituição comprometida com isso, com os atletas que estão aqui, porém, o que aconteceu nos parece uma questão que foge muito do que a instituição pode fazer. É triste, é chato, não gostaria de estar com essa medalha na mão agora, porque eu queria ter corrido, né, e chegado aqui pra merecê-la, mas estamos aí. Muito obrigada, Supremo, nós sabemos que vocês sempre fazem o melhor pra nós, né, tentam fazer o melhor, porém, dessa vez a gente lamenta muito por ter acontecido isso e a gente tá esperando a próxima edição do Socorrer. A gente acatou uma decisão que não foi nossa, uma decisão da CETRA, por medida de segurança, eles alegaram que a gente não tinha sinalização suficiente, porém, ao sexto ano da prova, é a mesma logística, é o mesmo trabalho, é o mesmo percurso. Acredito que pelo aumento das casas noturnas próximas à região, possa ter vindo, que ter feito piorar essa situação, né, virou uma área mais movimentada e a gente pensou no plano B também, que não foi acatado, que é pra dobrar a sinalização do local, onde era o maior risco de perigo ali, de problema. Então, a gente, por medida de segurança mesmo, não tem empresa, não tem pessoa mais lesada do que a nossa empresa, né, de tudo o que aconteceu aqui, de toda a estrutura que a gente montou, a ideia realmente não era essa. E agora a gente vai ver as medidas corretas pra uma nova remarcação, pra uma devolução de dinheiro, enfim. Bem, pessoal, tá aí. Essa é a primeira experiência que eu passo de vir pra uma corrida e não ter corrida. O pessoal tá chateado, algumas pessoas estão revoltadas, com razão, pessoas vêm de fora, pessoas se programam no final de semana, tem várias outras possibilidades de prova, dá uma preferência pra correr o ranking que é da cidade e chega aqui e não tem a prova. É desanimador, espero que não aconteça isso mais, as pessoas estão muito chateadas. O ranking que todos os anos aconteceu, bem organizado esse ano, a primeira prova já aconteceu, isso já, as pessoas já ficam meio que com o pé atrás, mas agora é aguardar e averiguar tudo o que aconteceu. Nós ouvimos bastante gente aí falando sobre o ocorrido, infelizmente, não é o que a gente queria estar mostrando pra vocês, mas tem que mostrar. Inclusive, ó, foi entregue a medalha pra todo mundo, quem quiser se pegar, podia pegar a medalha. A prova vai ser remarcada em uma outra oportunidade, vai ser veiculada e as pessoas que quiserem o dinheiro de volta vão entrar em contato com a organização pra poder conseguir esse assinamento. É um vídeo diferente, a gente fica desanimado, mas não deixa de te mostrar. Gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com o amigo corredor, siga o nosso canal nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa quilometragem. E claro, não deixa de usar a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa quilometragem, pras fotos do Instagram aparecerem no nosso mural de foto. E espero que nunca mais aconteça isso, porque é muito chato. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.